Contrate o plano Ion TV. Plano Ion Super HD 79,90 por mês e tem a melhor programação. Ion TV, a nova geração de TV por assinatura. O mundo em... você é on. De volta da festa do milho com um grande personagem, o milho, nosso mascotinho da oitava festa do milho. E aí milho, como é que você tá? Tudo certo? Como é que tá aí dentro do sabugo? Tá tudo certo aqui. Tudo certo no sabugo. Milho é o seguinte, faz um convite pra todo mundo, faz um convite pra todo mundo vir prestigiar a festa que acontece até domingo. Eu quero convidar todos vocês pra sexta, sábado e domingo vir aqui curtir a nossa festa aqui e a do milho tão adorado. Ó, o milho virou pamonha, o milho virou cural, o milho virou todas as coisas gostosas e saborosas. O milho, na verdade, é o grande personagem. O milho virou o croquete, o milho virou a chica louca. O milho transformou em todas as delícias. Olha, se não fosse o milho nessa festa, hein milho? É, não tinha milho. Tá certo, obrigado. Ó, boa curtição aí, não vai esquecer, viu? Você é o personagem durante essas três noites aqui, tá certo? Beleza. Um abraço. Tchau. Tchau.